E aí, tá preparada? É de maior? É mesmo? Não? Novinha? Apertadinha? Tá bom, só uma perguntinha. Posso colocar? Posso colocar? Posso colocar, hein? Posso colocar? Prometo que eu vou devagar, Prometo que eu vou devagar, tá? Prometo que eu vou devagar, prometo. Desculpa se eu te machuquei por dentro, é porque às vezes eu sou meio bruto. Sem querer querendo, eu acabei botando tudo. Sem querer querendo, eu acabei... Sem querer querendo, eu acabei botando tudo. Sem querer querendo, amor. Desculpa se eu te machuquei por dentro, é porque às vezes eu sou meio bruto. Então segura a pegada do urso Segura a pegada do urso Segura a pegada do urso Hoje você tá na cama Transa com Hoje você tá na cama com Caralho Hoje você tá na cama Com sujeito homem Urso pega, urso come Pega e come Urso pega, urso come Pega e come Urso pega, urso come Pega e come Urso pega, urso come Entendeu? Hoje você tá na cama Com sujeito homem Vou te fazer mulher Tu vai lembrar meu nome Urso pega, urso come Pega e come Urso pega, urso come Pega e come